Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da Drex. Drex é a nova moeda brasileira, isso é o real digital, o real virtual, ou sei lá como é que você queira chamar, era o CBDC do Brasil, que está sendo desenvolvido pelo Banco Central e que agora tem um nome, Drex. Vamos entender o que isso significa e vamos tentar entender principalmente qual a ideia disso daqui, porque a verdade é que eu ainda não consegui entender muito bem para que vai servir essa moeda. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por No Socialismo Não Tem Ferrari, dólar lastreado em Bitcoin e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, eu sempre tive esse problema com o CBDC em blockchain, porque a verdade é a seguinte, a blockchain é um recurso que é necessário quando você descentraliza a coisa, quando a moeda ou o que quer que você esteja fazendo ali não vai ser centralizado, não vai ter um administrador central. No momento que você tem um banco central com uma moeda centralizada, tudo centralizado, para que blockchain? Eu não entendi ainda para que eles estão fazendo isso, mas vamos tentar entender aqui. O fato é, já há algum tempo que o governo brasileiro vem planejando o real digital, o real virtual, que seria a moeda virtual do real. Qual é a ideia desse tipo de moeda? A ideia desse tipo de moeda é que, embora seja parecido com uma criptomoeda, no sentido de que roda num blockchain, no sentido de que você compra e vende da mesma forma que uma outra criptomoeda, usando, na verdade, muito parecido com o Pix, com o QR Code, ou então com o endereço, com chave para você mandar dinheiro para outra pessoa e coisa e tal, a única diferença nisso daqui, e é uma diferença fundamental, porque justamente é o motivo de existirem, o Bitcoin, por exemplo, existirem outras criptomoedas, é justamente não estar sujeita ao controle do governo, não estar sujeita à intervenção governamental. Então, o Bitcoin tem essa característica, essa é a grande diferença. A Drex, ao contrário, é uma moeda que é mantida pelo Banco Central. Eu nunca entendi muito bem por que fazer isso. Qual a diferença disso daqui para o real de verdade? Enfim, eles definiram um nome, Drex, é um nome legal, um nome curtinho, bem chamativo e coisa e tal. É curioso que eles não reservaram o domínio drex.com, está à venda aqui por R$124 mil, e está subindo, ontem estava R$100 mil, está R$124 mil agora, justamente porque um monte de gente está dando uma olhada, uma olhada nisso daqui, enfim, não sei se vão comprar ou não vão comprar, não interessa. O ponto central aqui é justamente o que significa isso. Bom, uma CBDC, como eu falei, na verdade seria uma moeda, o princípio básico dela, o princípio pelo qual, por exemplo, a China e outros países estão adotando a CBDC, é justamente uma forma de você ter uma moeda que fica muito mais no poder do Banco Central. Hoje em dia o real, embora seja uma moeda emitida pelo Banco Central, o Banco Central seja quem gerencia essa moeda, na verdade ele não controla ela totalmente. Essa moeda é enviada para os bancos e os bancos emprestam para correntistas, e os correntistas podem sacar em dinheiro, então tem nota, enfim. Tem um monte de coisa que está fora do controle do Banco Central. A ideia do CBDC é acabar com isso. Vai ficar tudo no controle do Banco Central. O Banco Central pode a qualquer momento sacar até o dinheiro físico que está na sua carteira. Hoje em dia, por exemplo, o caso do Monarque, o Alexandre de Moraes mandou tirar 300 mil que estava na conta do Monarque. Vocês sabem que isso pode acontecer com a conta de qualquer pessoa em qualquer banco do Brasil. Se tiver uma ordem judicial para sequestrar valor na sua conta, acabou. O banco vai obedecer, vai tirar dinheiro da sua conta. Isso aí vale não só para a conta de banco, conta corrente, como também poupança, investimento, enfim, qualquer coisa o Banco Central pode exigir, desculpa, a Justiça pode exigir e o banco vai entregar. Mas até aqui, se você tem o dinheirinho seu em notas, a notinha que está na sua carteira, isso o banco não pode entregar porque não tem como, está na sua carteira. Só que com o Real Digital isso muda, porque o Real Digital, no final das contas, a carteira também vai fazer parte desse universo. A ideia é que não exista mais moeda física, não exista mais o papel real, a nota de real do papel. Em algum momento no futuro vai ser tudo Drex e vai ser tudo virtual. Então, como é que você faz para pagar? Você usa o Pix, você vai lá e paga da sua carteira para a carteira da pessoa. O Pix hoje já é assim, você pode comprar uma balinha na padaria, pode comprar uma pipoquinha no pipoqueiro, não precisa ter valor alto, a tarifa é de graça para a pessoa física. Então, no final das contas, essa é a ideia. Você não vai ter mais nota. E o curioso é isso, o Pix já diminuiu muito o uso de notas no Brasil. O brasileiro parou de andar com dinheiro porque o que acontecia no Brasil? Quem tem cartão de crédito, quem tem conta em banco, com cartão e coisa e tal, já andava mais com cartão do que pagando em dinheiro. Só que o cartão tem uma taxa. Então, quando você paga alguma coisa com cartão de débito ou cartão de crédito, aquilo tem uma taxa. Então, às vezes tem situações em que a pessoa não aceita cartão, você tem que pagar com dinheiro vivo. O Pix não tem isso. O Pix, todo mundo aceita Pix. Não tem ninguém que não aceite Pix. Então, acabou com isso. As pessoas, mesmo as pessoas que tinham aquela preocupação de ter algum dinheiro trocado para, sei lá, pagar o taxista, para pagar o pipoqueiro, para pagar o ônibus e coisa e tal, não precisa mais. Tudo tem no Pix. Naturalmente, as pessoas estão andando com menos nota. Só que o lado negativo disso é o que eu mencionei. Se a moeda está na sua conta corrente, o Banco Central pode tirar a qualquer momento. Bom, então, o Banco Central decidiu essa ideia de fazer uma CBDC. Vários países no mundo estão fazendo isso também. E como é que eles fizeram isso? A gente já fez um vídeo sobre isso lá no canal Safe Source, que é o meu canal de tecnologia da informação, em que a gente falou que é basicamente uma versão do Ethereum, é um contrato do Ethereum alterado. Então, eles pegaram a blockchain do Ethereum, fizeram uma réplica dela, mudando, e daí vão ter os validadores do Ethereum, na verdade, vão ser os bancos. Então, os grandes bancos brasileiros vão ter um nodo do Ethereum, ou um nodo, no caso, da Drex, da moeda real digital, e é isso que vai rodar no sistema. O contrato lá da Drex permite que o Banco Central tire dinheiro a qualquer momento, crie mais dinheiro, enfim, aquele negócio. Realmente é totalmente controlado pelo Banco Central. Mas é aí que está a minha grande dúvida nessa história toda. Para que fazer isso? Para que usar o código da Ethereum para isso? Não era mais fácil fazer um bancão de dados central lá no Banco Central inteiro? Que já existe, no caso do Pix, um banco de dados enorme com todas as pessoas do Brasil, dizendo o quanto tem cada pessoa lá. A blockchain, o fato de você ter um negócio quebrado, a blockchain serve exatamente para você não ter um banco centralizado, justamente para a situação em que você quer uma moeda que ninguém tenha controle sobre ela. É o caso clássico do Bitcoin, que foi quem trouxe essa tecnologia em primeiro lugar. As outras moedas depois copiaram isso, e agora o Banco Central está copiando esse negócio. Eu não sei porquê. Sinceramente, não sei porquê. Qual que é a lógica disso daí? Talvez a lógica seja usar a parte de smart contracts. Os smart contracts, de fato, são uma inovação da Ethereum. Independente de estar em blockchain ou não, você permite fazer execuções automáticas e coisa e tal. Então, talvez seja isso que seja o ponto de usar a Drex. Enfim, eu continuo não entendendo qual vai ser o papel dessa moeda. E o curioso é isso. Num primeiro momento, o Banco Central falou que ela seria uma moeda alternativa ao real. Então, você continuaria tendo a sua conta de real, e você poderia ter no seu banco uma conta de Drex também. E a conversão seria sempre um para um. Essa seria a ideia original. Aí, depois de um tempo, eles falaram que não, que ia ser uma coisa só para grandes pessoas, grandes investimentos e coisa e tal. Eu não sei se eu entendi muito bem isso daí, né? Porque, na verdade, é essa. Você acaba tendo duas moedas que cumprem basicamente o mesmo papel. Você poderia, em tese, em algum momento do futuro, acabar totalmente com o real, ninguém mais ter conta em real em banco, e virar tudo Drex. O ponto aí é, você não vai ter mais nota de real, né? O real só tem a nota. O Drex não tem nota, né? Eu não duvido nada que esse é o futuro que esse pessoal imagina. Mas, enfim, vamos chegar lá? Não sei. Bom, aqui o pessoal fala, elogia a Drex, dizendo que não tem risco de volatilidade. E, né, o valor da Drex é sempre um real, né? Um real é uma Drex, vai ser sempre a mesma coisa. Como se o real não fosse volátil pra caramba. Tá subindo, tá caindo o tempo todo em relação ao dólar, né? Esse negócio de volatilidade é muito engraçado o pessoal falar como se as criptomoedas fossem voláteis, né? Porque, na verdade, da mesma forma, você olhando do ponto de vista da criptomoeda, são as moedas físicas que são voláteis, né? Que sobem e descem. Então, no final das contas, não quer dizer nada. Você não pode criar sua própria carteira, isso eu achei um absurdo. Uma das vantagens de uma blockchain é que qualquer pessoa pode ter sua carteira, o seu banco particular, mas é lógico, eles não iam deixar isso acontecer. Por quê? Porque eles querem ter o poder de tirar o seu dinheiro, né? E, em tese, se você tem um validador da moeda na sua casa, é possível imaginar que você bloqueasse mensagens que viessem do banco central para tirar dinheiro da sua carteira, por exemplo. É possível imaginar isso. Então, eles não vão deixar isso. Só os bancos que vão ter validadores do Real, né? Ou do Drex, no caso. Então, essa é a ideia deles. E aqui eles estão falando sobre algumas perguntas e respostas. O que será o Drex? É um CBDC? A gente já falou sobre isso. E que a ideia é para fazer investimento com o CBDC. Vai ser o Real tokenizado, né? Enfim, é uma versão digital do Real. E acho que eles estão querendo fazer aqui uma espécie de dólar tether bancada pelo banco central. Pode ser isso também. Talvez a Drex esteja disponível em várias exchanges aí, né? Agora, de novo, como é que vai ter disponibilizado em exchange? Só se... É, não vai poder ser disponibilizado em exchange. Porque essas exchanges todas partem do princípio de ter uma carteira própria. A carteira do Real digital, por definição, é só nos bancos. Então, não sei como é que eles vão fazer isso, né? É diferente da tokenização do dólar tether. A menos que tenha alguma coisa que eu não entendi. Gente, eu estou falando tudo aqui em hipótese. Porque a gente não viu esse troço ainda, né? Quando for lançado mesmo, a previsão é fevereiro de 2024. Aí a gente vai poder verificar isso daí. Vai ver como é que vai funcionar isso daqui, né? Já tem o símbolo aqui do Drex e coisa e tal. E, em princípio, você pode transferir isso daí para notas físicas, se você quiser. Não vai ter diferença. Talvez o que eles estejam falando aqui... De novo, eu não sei. Eu não estou entendendo porque serve isso. O que eles estejam falando aqui é que todo real que tiver no banco agora vai ser Drex. Quando você saca o real, a nota de real continua sendo real. Mas dinheiro seu no banco agora é sempre Drex. Pode ser que seja isso, tá? Porque isso vai dar muito mais controle ao Banco Central, sobretudo, né? Hoje, o Banco Central consegue controlar a sua conta no Bradesco, no Itaú, por exemplo? Consegue, né? Eles mandam uma ordem para o Bradesco. O Bradesco vai lá e faz alguma coisa na sua conta. Com isso daqui, eles não vão precisar mais. Porque eles têm lá a base central da moeda. Eles mandam o comando direto para o nodo, o nodo já faz a alteração. O banco fica só assistindo. Só vem o negócio indo para cá e para lá, né? Certamente uma coisa que eles tiveram preocupação é de dar um papel para os bancos, né? Para serem esse pessoal que vai ficar com o nodo de validação. Porque, em tese, é... Se você tivesse o real realmente como uma moeda totalmente digital, né? Totalmente em blockchain, não precisaria de banco mais. Para que banco, né? Você faz tudo interno seu, né? Você mesmo tem sua carteira. Você pode emprestar para alguém. Pode fazer um smart contract para outra pessoa. Eles não quiseram isso. Ficou tudo no banco para manter, talvez, alguma importância dos bancos, né? Enfim, vai ter custos. Sim, o banco vai cobrar para manter essa sua carteira de Drex. Enfim, eu confesso para vocês que eu ainda não entendi para que vai servir esse troço. Ou seja, isso aqui já é a mesma coisa que o real. Não tem mudança nenhuma. Eu entendo que, no futuro, eles podem fazer o real sem moeda física, né? É o que eles pretendem chegar, mas nada impede deles irem com o real mesmo e transformar só em moeda digital e não ter mais moeda física. Podem fazer isso. Enfim, vamos aguardar. Vamos ver o que é isso daí. Ah sim, e Drex em Idish significa porcaria. Faz sentido escolher o bem, o nome é Chitcoin mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.